O homem de 26 anos foi preso em flagrante pela polícia militar em sua residência no bairro Pequ 2 em posse de uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas Nós intensificamos o patrulhamento ostensivo na cidade de Nova Mutu em virtude de algumas ocorrências onde fizemos abordagem desse suspeito no qual havia informações que estariam ligadas a ocorrências de furto, de roubo Então diante da fundada esperta foi feita a abordagem dele e o mesmo aí franqueou a entrada da guarnição até a sua residência onde em cima do seu guarda-roupa, dentro de uma bolsa, foi encontrado um revólver calibre .38 com a numeração raspada Ainda de acordo com a polícia, o suspeito já possui passagens e alegou estar armado para manter a própria segurança O pai já tem passagem pela polícia e agora vai ser encaminhado para a delegacia onde será apresentado para a justiça Ainda de acordo com a polícia, a gente se põe um pouco depois de um polícia e a forma acrílica De acordo com as fio, a gente se põe um pouco mais, não é uma cobra para a causa do nosso Ainda de acordo com as fio e fio, a gente se põe um pouco mais, é mais importante Há uma possibilidade, é uma coisa aventura